Então, fala aí galerinha do PFXALE, mais um videozinho aí trazendo pra vocês hoje terça-feira, quase próximo do nosso starter da Liga Lake of Calandra que começa no dia 19, sexta-feira, 5 horas da tarde, horário de Brasília, aparentemente vai ter drop ativos, tá? Então, bom ficar ligeiro com um pouquinho. Dessa vez vou trazer algumas informações gerais que funcionam aí pra qualquer player de PFXALE, recomendo que vocês testem se vocês não gostarem, retorne as configurações originais, mas vou dar alguma passada aqui de como é que fica a configuração do meu PFXALE e passar algumas informações de alguns sites que ajudam você na hora que você estiver jogando PFXALE. Você não precisa ser especialista, você não precisa ter doutorado pra aprender a jogar PFXALE, contanto que você tenha muita paciência pra ir desenvolvendo parte por parte, tá? Aqui eu só vou mostrar algumas coisas que eu acho que pode facilitar a sua vida conforme você for jogando PFXALE, tá bom? Começando aqui então com as minhas configurações de jogo, tá gente? Minhas configurações de jogo são configurações padrões, eu não vejo nenhuma diferença entre jogar esse jogo no máximo, e jogar o jogo no mínimo, não importa a máquina que você tenha, o PFXALE é um jogo mal otimizado e eventualmente você vai perder um pouco de desempenho no seu computador. Então acho que não vale a pena ficar forçando muito a sua máquina caso você não sinta necessidade, tá bom? Configurações de gráfico minha aqui, né? Minha placa de vídeo, full screen, né? Eu acho que full screen deixa bem melhor, mas como eu streamo eu uso no Windows, mas pra mostrar aqui eu vou deixar full screen. Configuração, DirectX estou usando o 11, o 12 tá bugado pra mim, V5 eu deixo desligado. Aqui, Fireground, Background eu deixo 60 e 30 ligado. Anti-Aliasing eu deixo desligado. Lightning eu deixo no menor, tá? Shadow eu deixo no menor. Sunshadow no menor. Number of Lights no menor. Bloom eu deixo no mínimo, senão vai ficar muito claro o seu jogo. Death of Field eu deixo desativado. Qualidade de água eu deixo no menor, certo? Textura eu deixo no médium. Textura e filter eu deixo no trilinear, tá bom? Performing Metrics aqui é só pra você ver aquele gráfico aqui no canto, tá? Não tem tanto problema. Dynamic Cooling eu deixo ligado. Dynamic Resolution eu deixo ligado no 20, tá? Quanto maior aqui, mais ele vai consumir o Dynamic, tá? Então tomar cuidado. E Anguini Multireading, beleza? No jogo aqui tá Lockstep, se você tem uma conexão boa e estável, tá? E Preditivo, se a sua conexão está variando muito, tá? Preditivo você desincroniza mais com o servidor, mas você consegue jogar, beleza? Hide Filter Items, deixa ligado. Ele esconde alguns itens que ficam no chão. Eu acho muito legal isso daqui, tá? Auto Equipe, normalmente eu deixo desligado, tá? E aqui vai, beleza? O Wii, tá? Mas mesmo pelo Wii, desse jeito aqui que você quer, tá? Se você quer usar o mapa igual o meu, Landscape no menor, Map Transparency no menor, Auto Center Map, tá? Deixo aqui no canto pra você poder aparecer, também bem legal. Mouse Will Zoom, caso você queira deixar ali também dá pra você deixar dando uma olhada. Screen Shake eu deixo desligado, certo? Incursion Effect eu deixo desligado. Screen Shake é quando você dá um crítico, ele dá aquela tremida na tela, tá? Aqui você pode deixar aqui caso você queira mudar. Aí aqui é mostrar mana, mostrar vida, tá? Em cima da vida, em cima do seu personagem, tá? Mais preferência do player, tá bom? Aqui você pode mudar o seu mouse e deixo todos os meus chats desativados também. Certo? Som, né? Som não tem muito o que falar, tá, gente? Vocês mexem aí do jeito que vocês acharem legal. Input aqui é o jeito que você quer colocar o seu mouse, tá? Caso você queira colocar aqui... Ah, Albatross, como é que funcionam as novas mecânicas? Qual é o botão pra abrir? Qual é o botão pra fechar? Gente, input. Dá uma olhada aqui, vê como é que você quer usar aí pra fechar e abrir as suas mecânicas. E notificações, é, logou, deslogou, mudou, tá? E etc, beleza? Então assim, gente, bem tranquilo em relação a essa parte aí, tá bom? Segunda informação que eu quero passar pra vocês, gente. Se vocês não querem perder nenhuma informação, nenhuma promoção, fiquem atentos sempre no site do PFXZ. Gente, aqui tem o horário, tem dia, tem notícias. Sempre vai ter as promoções aqui no canto, tá? Então assim, ó, tá vendo? Sempre quando acaba uma promoção, já começa uma promoção nova, tá? E aí tá tudo escrito aqui, tá bom? Já tá falando aqui dos Twitch Drops também já, certo? E eu acho que fica legal aí pra vocês poderem tá dando uma olhadinha também, beleza? Outro site, né, que é o mesmo site, no caso que você queira, é só você clicar aqui em cima no Trade, Search Itens, e você vai cair nessa página aqui, tá, gente? Aqui é onde você vai pesquisar boa parte dos seus itens, tá? Eu tenho vídeos aí no canal, na playlist de dicas que dá um norte pra vocês, de como que vocês fazem pra pesquisar os seus itens. Mas, gente, é sentar e tentar aprender. Para de perguntar pra streamer, gente, quanto que vale, quanto que tem, eu não sei procurar. Se você não sabe, a questão agora é você tentar aprender como é que é. Depois que você aprender, gente, cara, já era, você vai usar isso daí pro resto da sua jornada no PFXZ. Então, quanto mais rápido você aprender a mexer com o Trade, melhor vai ser pra vocês, tá? Aqui na tela aqui também tem o Book Exchange, né, onde você vai aprender a converter as suas currencies com outros players, obviamente, né? Você vende, troca, vende, troca, vende, troca, vende, troca, e vai conseguindo pegar as suas currencies do jeito que você achar que é melhor, beleza? Então, usem a página do PFXZ, sempre, tá? E aprenda a mexer com o Trade. Outro site que eu vou deixar na descrição pra vocês é o Poe Ninja, tá, gente? Aqui no Poe Ninja você vai descobrir qual que é o valor atual das currencies, como é que tá girando, quanto que a galera tá cobrando, tá? Tem os gráficos, tem sobe, desce, mexe, tá? Vai mostrar o preço dos fragmentos, divination cards, tá? Então, itens únicos, clusters, dios únicas, poções, mapas, escarabes, certo? Tudo tá aqui, gente. É só você olhar aqui nessa parte da esquerda com muita calma que você vai achar uma referência, tá, gente? Então, assim, ah, eu vi lá no Poe Ninja que tá X, Alba, mas, na verdade, os caras já estão, cara, os preços oscilam, eles são voláteis, gente. Um dia tá um preço, outro dia tá outro preço, outro dia tá outro preço, um dia sobe, um dia cai. Nós não somos Day Trader, tá, gente? Mas você pode tirar uma referência pelo Poe Ninja. Sem contar que no Poe Ninja também você pode olhar as builds e as classes que a galera tá jogando, é só você digitar a habilidade aqui e você vai poder ter uma noção. Vai poder olhar pra árvore, vai poder portar no POB, tá? Como também eu tenho lá no vídeo de dicas, mas eu deixo o Poe Ninja aqui pra vocês poderem estar dando uma olhadinha, beleza? Poe Week, tá? Poe Week não, Poe Afix, eu vou deixar aqui pra vocês também, certo? Caso vocês estejam querendo procurar uma afix, um sufixo, um prefixo, como crafta, como pega, quais são as influências, tá? Eu tenho um vídeo também no Dicas pra vocês, tá? Afix, gente, é só mesmo pra quem vai tentar essa vida de craft, pra quem vai tentar uma coisa mais básica, pra vocês verem as suas probabilidades, suas chances, tá? Mas é bem legal vocês estarem conseguindo devagarzinho e aprendendo a usar isso daqui, tá bom? Craft of Exile, tá, gente? Você pode usar o emulador e você pode estar criando um item aí só pra você poder testar as coisas, tá? E aí você pode testar as currencies, você pode testar os fósseis, você pode testar as exaltas, você pode testar as causas. E aqui é um emulador, tá, gente? Então você pode brincar, testar, importar, tá? E você pode estar brincando também, tem um vídeo falando sobre o craft of Exile. Gente, por esse calculator, é só mesmo pra quem é bem novo no craft of Exile, porque a gente já sabe as probabilidades, obviamente, mas você pode colocar aqui o total de sockets de um item, quanto que ele precisa de força, destreza ou inteligência pra usar uma arma, tá? E aí ele vai te calcular, né? Ele vai te calcular qual é a probabilidade, qual é a melhor chance que você tem de conseguir um item. Lembrando que tudo isso daqui é chance, tá, gente? Então, probabilidade, chance, teoria da probabilidade, caramba, 4, tá? Mas é simples, tá, gente? Vermelho é força, tá? Verde é destreza e azul é inteligência. Então, se ela precisa de inteligência, ela tem mais chance de rodar azul. Se precisa de destreza, tem mais chance de rodar verde. E se tem força, tem mais chance de rodar vermelha. E se ele for híbrido, tem a chance de rodar os dois híbridos, tipo força e destreza. Então, tem mais chance de verde e vermelha, e menos chance de azul, tá? E assim vai. É bem tranquilo, tá bom? E aqui no dia do lançamento é onde que o NeverSync lança o filtro dele. Pra quem não faz atualização automática que nem eu, o Albatros 18 velho cringe, certo? Eu atualizo sempre pelo site daqui da onde que ele coloca. É o mesmo do XYZ, tá? Aqui é onde ele hospeda o filtro dele, certo? Eu atualizo no primeiro dia, lá sexta-feira, um pouquinho antes de começar a liga. Depois, lá perto de domingo, eu faço uma segunda atualização, caso nada aconteça de errado, certo? E aí vai andando bem tranquilo, desse jeito aí, tá, gente? Então, assim, dá pra vocês brincarem, dá pra vocês mexerem, beleza? Eu vou deixar todas essas páginas na referência pra você, caso vocês queiram. Lembrando que isso aqui são dicas rápidas e resumidas, tá, gente? Vocês vão ter que ir brincando com isso daí, conforme vocês forem jogando. Beleza, galerinha? Muito obrigado aí, e até a próxima, gente. Falou!